10 mil sozinho no mês, continuo independente Eu vim de baixo talvez, não tinha tido minha vez Se tivesse ouvido aqueles, que não queriam meu bem Eles não querem seu bem Ouro e prata no meu dente, futuro de presente Gelo de coco e uma pente, todos meus manos cozinhe Show toda semana que é Proveciado em dinheiro, acostumado com as fotos Eu não me preocupo com as fotos Supondo as coisas porque eu posso Faço dinheiro porque eu posso Alguns se chamam de trust, sabe? Usando o dinheiro dos seus pais Eu sei que é foda de criticar O programa preciso de emprestar No último mês não fumei cedo Não sobra e manda uma blanca Sobra do dinheiro pros blanca Criam as coisas, tem muda Nome dos amigos, comenta Agora ele sabe quem é Eu vou colocar um novo na pista Faz perspers, perspers, duzentos por hora Salve, salve, rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora E não me conhece, velho Eu sou o Fabio Gameplays Gravo vídeos aí atualmente de Android Fechou, rapaziada? Mano, hoje eu tô aqui No Carros Rebaixado Lite Sim, rapaziada Esse jogo fodástico Muito foda mesmo De carros brasileiros Carros rebaixados Só que ele tá na versão Lite Beleza, galera? Se você quer baixar ele Vai estar aí na descrição Beleza? Pra você estar baixando Lá pelo meu site É muito facinho mesmo Beleza, rapaziada? Esse jogo, galera Contém uns carros muito foda As ruas tá sensacionais Bem brasileiras Umas lombadas com placa Muito da hora Tem umas casas brasileiras Esse jogo tem hospital, rapaziada Mano, tem tudo que você pensar Tá ligado? O jogo tá muito da hora mesmo Tá ligado, rapaziada? Mano, tá muito fora Tem hospital Tem posto de combustível Tá muito foda mesmo Tem oficina Rapaziada Muito da hora mesmo, mano Só não sei se dá pra você trabalhar Tá ligado? Nesse jogo Olha as casas aí Como vocês estão vendo Eu tô indo aqui pra oficina, rapaziada Já cheguei aqui na oficina Pra gente tá rebaixando o nosso carro Deixar ele muito foda Então só lembrando Se você quer baixar o jogo Vai estar aí na descrição Então corra lá pra baixar agora Beleza, rapaziada? Rapaziada, eu não sou muito bom, mano Como vocês estão vendo aí, ó Tá ligado? Eu tenho que controlar bem aqui, mano Pra tá subindo no bagulho ali, mano Acho que assim vai, ó Eita, mano Bora, bora, bora aqui Bora aqui Devagarzinho, devagarzinho a gente vai, ó Devagarzinho a gente vai Acho que assim tá bom Bora tá parando Eita, mano Calma Aí Vamos deixar assim mesmo Então, bora agora Colocar aquela suspensão Deixa eu aumentar o volume aqui Pra você estar ouvindo, galera Aí, ó Bora vir em suspensão Beleza, rapaziada? E vou tá rebaixando o nosso carro Deixar ele socado, moleque Que que você acha? A gente botar um aro 20 aqui, rapaziada As rodas dos aro 20, mano Bora tá rebaixando Opa, atrás, ó Subindo não Quero rebaixar, tio Aí, rapaziada Vai ficar no preço ali de 560 reais Beleza Do jeito que a gente quer Vamos tá pagando aqui E tá comprar Beleza, pessoal Pera aí Comprar Acho que eu já comprei, mano Comprei já Deixa eu voltar aqui Aí, rapaziada Vamos estar vindo agora Em rodas Beleza, galera? Aí, as rodas, mano Você escolhe Se você quer aro 15 Ou aro 18 Tá ligado? Eu vou escolher o aro 18 Que eu acho da hora Aqueles rodão Bem top Aro 18 aqui, ó Aí, rapaziada Bora avançar ali, ó Aí, ó Aro 18 aqui Como vocês estão vendo As rodas bem grandes Chapoca, moleque Aquelas rodas da hora Aí, as rodas Essas daqui, rapaziada Eu vou escolher umas rodas da hora aqui, ó Espera aí Espera aí Mano, acho que eu vou escolher essas rodas aqui, rapaziada Pega essas rodinhas aqui Top, né, moleque? Bora estar comprando aqui Bora apertar usar Beleza? Tá instalado tudo certinho já Bora estar vindo aqui Bora agora, rapaziada O que vocês acham de pôr um som, mano? Um som bem top Bora pôr um som Pra gente chavear tudo, moleque Aí, bora vir aqui, rapaziada Os sons, mano Vai ter esse som aí, tá ligado? Bora avançar que tem mais Tem esse azul aqui também Bem da hora Vou botar um grande Esse aqui Esse aqui tá bem da hora Tá custando 1.200 Bora tá comprando ele E bora tá usando, beleza? Já tá instalado tudo certinho Então, bora tá saindo aqui, ó Beleza, pessoal? Vou deixar ele descer Comer um vermelhinho Tá bem da hora Bora tá saindo Aí, mano Vai rebaixar aqui O bagulho aqui Pra gente tá saindo Rapaziada O golzinho ficou Foda, nego Então, rapaziada Bora tá saindo aqui, ó Beleza, ó Pega nóis, moleque Cê é louco, rapaziada O joguinho tá sensacional demais Tem várias câmeras também, rapaziada Beleza, ó Ó, bora tá aqui, ó Parece que tem como botar música, né, rapaziada Depois eu vou ver isso aqui, ó Ó, tomei ruim nesse controle Rapaziada, aqui tá o poço Tá ligado? Como vocês tão vendo, ó Pra gente tá abrindo o porta-mala Tá vendo aquele carrinho ali Que tem um capu pra cima? Aperta ali, beleza? Pra gente tá abrindo o porta-mala E aqui tá o nosso som Pancada, moleque Então, deixa muito like mesmo Beleza, rapaziada? Pelo tá trazendo mais jogos assim Diferenciado aqui no canal Beleza, galera? Lembrando que é vídeo todos os dias A partir das 8 horas aqui no canal Beleza, galera? O joguinho está sensacional Beleza, galera? Tá muito foda mesmo, moleque Ó, com os prédios brasileiros Aqui, ó Passei na lombada agora Vamos ver se dá pra pôr música, rapaziada, ó Tem como você adicionar a música Parece não conseguir colocar a música ali Mas tem como você colocar a música, tá ligado? Você baixa a música ali E coloca tudo certinho Você vai na livrar ali, ó Tá vendo? Aí você coloca a música, tá ligado? Tamo com o capô aqui aberto Bora fechar ele Bora andar assim mesmo, ó Rapaziada, pra gente tá mudando as câmeras Vamos ali naquela Naquela camerazinha ali, ó Apertar ali, ó Aí vai ter essa câmera aqui Não gostei muito dessa aqui Vamos ver outra Ó, tem essa daqui também, ó Cê é louco Isso aqui já mostra a parte da roda ali, ó O aro 18 Cê é louco Muito foda, nego Tem essa aqui também, ó Pega, rapaziada Vamos abrir o portal Ó, o capôzinho aqui, ó Cê é louco, nego Pega, tem essa aqui Essa aqui é a mais daorinha, tá ligado? A mais ajustada Então, rapaziada O jogo é basicamente esse aí, tá ligado? Se você quer instalar Galera, tem como você comprar outros carros também Beleza, pessoal? Quando você iniciar o jogo Quando você instalar, galera Quando você iniciar ele aí É... Tem como, pessoal Você tá comprando outros carros Mas você tem que ter mais dinheiro, beleza? Pra isso, eu acho que você tem que trabalhar, tá ligado? E, rapaziada Esse jogo, mano Tem um modo multiplayer também Beleza, pessoal? Se você quer que eu traga um jogo Com outro celular Jogando online Pra vocês verem que da hora, mano É só comentar aí E deixar muito like, beleza? Que eu vou tá vendo todos os comentários E dando um amei Fechou, rapaziada? Mano, então tamo de rolê aqui, tá ligado? O jogo tá bem da hora Com os gráficos Cê é louco, mano Sensacional Pega, galera, ó Muito foda mesmo As ruas aí, bem top Então é isso aí, rapaziada, mano O jogo é basicamente isso aí Estou ficando por aqui, mano Um forte abraço Meu nome é Fabinho Gameplays É nóis E tem, moleque Até o próximo vídeo Valeu!